Não sabe brincar de touchdown Não É assim ó Só chega, só chega Oh peguei meu W hein mano Eu peguei meu E Só vei, só vei que é suave ó Alguém bota uma ward hein 30 segundos para a liberação das tropas Vamos brincar ele Vamos brincar ele Sem flash Ó, seguinte Brincando de volta Poxa ele vai O cara vai chutar Espera ai, espera ai Vocês podem brincar agora Espera ele Aqui mesmo, vem ele Vamos Ó Burst play Exatamente isso Pra não sair da burst Agora 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 Nossa esse é muito burro mano, na moral Não dá no cu, deu certo Deu nada Deu base Mandei ele agora Não dá nada Deu base Nego Eu não espero uma merda dessa acontecer mesmo Nego Segura lá mano Que eu vou gankar essa merda Tô Tô indo 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 Cair, fazer o que? Vamos esperar. Acontece, não é uma coisa que está mais em meu domínio. Como é que você fala, Pinkett? Cuidou um retardado. Gente, olha que legal, Guitar Hero, coloca no tab, aí veja os TP. Suado. Nossa, que merda. Viu, está todo mundo em TP? Acho que tem uma rede aqui. Opa! Aí o na rede é perdiado. Ah, mas ele ficou no infinito agora. Eu estou tão feliz que eu vou cantar. 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 Sua equipe destruiu o outro. Eu quero desigência vinha. Vamos fazer barão. Eu fui, eu fui. Eu fui. Ah não! Eita pega, agora que eu vi que eles... Morreram veneno. Aí, todo mundo em TP? Sim. Pera aí. 2 segundos. Deixa eles avançarem o mid então. Não, mas tem o Ward aqui ó. Pode ser bem colocado ó. Esse aqui é a minha tá. Ah, deixa o Jay se juntar na zoeira. Pode ir? Pode ir. 5, 4, 3, 2, 1, vai. Vou me responder. O que eu acho aqui mano? Quem tem no mundo? O que eu não acho aqui mano? Vyvan, como twink apareceu aqui. O suquinho que destruiu. Eu vou rodar o sepulto piranho. Vou rodar. Vai. Puta nele Puta nele Toma, toma, toma X5 agora pra mim Caiu Vamos fazer drag? Vamos fazer drag Peraí, vou contar um Ximear e Ward Aquele jogo que acaba Com o time inteiro com Pedra da Visão Tá ligado? Vamos levar a torre de moto? Vamos, não, que tá no rolê A gente zoando o ar Dá pra caralho A gente zoando o ar Dá pra caralho A gente zoando Ele tá na segunda torre do top Vamos, vamos, vamos lá neles Vamos levar a torre aqui, caralho Vamos levar a torre e vamos neles Tem um Twitch aqui ainda A gente tá na jungle Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vamos, vamos, vamos Pronto Onde, Rande Olha que cara do botão Poxa Eu vou fazer companheiro pra ele Hahahaha Cê não deu 10 Esse Lee Sin correndo junto aqui do lado? Ele tá dormindo Olha que cuidado Olha que Ele tá muito Fiquei! Não, não, não. Mas tem muito de refeição. Mas tem muito de refeição. Tem muito de refeição. Olha isso, olha isso. Não, não! Não, não. Olha esse jogo, mano Os caras que eu me deixaram, eles estão tomando dano Pô, eles deviam estar fazendo baron, né? Quer fazer? Deixa que eu ardo Eu ardo tudo, cara, relaxa Um Raven de Pedra da Visão Então vem pra cá ajudar, mano Deixa um correndo atrás Você vai postar isso aí no seu canal, né? Mas é claro Só que ele te destruiu Ele tem um tiro Vocês estão sentindo? Vocês estão sentindo? Eu estou sentindo É hora A gente vai virar A gente vai virar Eu gosto disso Eu estou sentindo Você está sensível Olha lá, olha lá Olha isso, mano Peraí, para, para, para Fala sério, esse vídeo foi legal Vale o like, vai Fala sério